Bom dia, são 9 horas e 49 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira está no ar. Na manhã desta terça-feira, dois homens armados, ainda não identificados pela polícia, invadiram e assaltaram a casa do desembargador da 11ª região do Tribunal Regional do Trabalho, José Dantas de Góes, neste edifício na Avenida Mário Ipiranga, Zona Centro-Sul. Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos chegaram ao local se passando por funcionários de um buffet para conseguir burlar a segurança do condomínio. Na ocasião, a dupla entrou no apartamento e rendeu a família do desembargador. Os bandidos fugiram, levando joias, dinheiro e um carro que também pertence à família. O veículo já foi recuperado pela polícia. As imagens das câmeras de segurança do condomínio devem ajudar a polícia nas investigações. A Justiça decretou a prisão temporária de José Alves da Silva, o barqueiro que é suspeito de ter jogado o filho de quatro meses no Rio Negro no último sábado. Para a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o barqueiro José Alves da Silva é peça-chave nas investigações. Até agora, a polícia só tem a versão de Cleodes Maria Batista, mãe da criança. Ela contou que José jogou o filho do casal de quatro meses no Rio Negro e depois tentou matá-la afogada durante uma briga por causa de pagamento de pensão. Mas as investigações apontam inconsistências na história. Se ela nadou até a beira, como que ela estava conseguindo falar no celular? E os documentos dela não molharam? Então tem algumas situações em que a gente precisa esclarecer. Ainda de acordo com Ivo Martins, Cleodes tem histórico de agressividade e já foi denunciada à polícia por isso. Ela foi intimada a prestar depoimento na especializada em homicídios e sequestros, mas não compareceu. Até agora, segundo a especializada, não há sequer informação de que o barqueiro esteja vivo. Porque o barco não apareceu, o corpo dele, eventualmente, caso ele tenha morrido também não, nem da criança, se é que tinha criança. Então, não é questão de... a gente acredita que tenha criança, mas precisamos coletar essas informações e de imediato o que é necessário para o deslinde dessa, pelo menos dessa primeira fase inicial das investigações, é a presença dos Josias. Ontem, a Justiça determinou a prisão provisória de Josias Alves da Silva. A polícia também divulgou uma foto recente do barqueiro. Josias trabalhava no porto do São Raimundo e é considerado foragido. As buscas pelo corpo da criança na região da orla do São Raimundo continuam. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, a possibilidade de encontrá-la é muito pequena. Pelo menos três avenidas começaram a ser preparadas para receber as faixas exclusivas para ônibus. Marcos e Francisco moram na Ponta Negra e trabalham na Cidade Nova. Todos os dias, o percurso de ida e volta dura, em média, duas horas. Com a implantação da faixa azul, esse tempo pode diminuir. Vai melhorar, sim. Porque aqui o movimento é muito grande, né? De carros. E o ônibus tira muito esse fluxo de veículos. Vai mudar bastante, né? Porque favorece a gente, né? Pega o trânsito todo dia, assim. Trânsito meio louco. Segundo a SMTU, a Avenida Max Teixeira e a Noel Núteos devem receber a sinalização ainda na madrugada desta quarta-feira. A faixa é exclusiva para os ônibus articulados e devem seguir o mesmo padrão já adotado na Avenida Constantino Nery. Nós estamos estudando outras vias. Isso é para atender principalmente a Lei 12.587, que obriga os municípios a priorizar o ônibus no viário da cidade. Mas o sistema ainda tem defeitos para alguns passageiros. O problema é a questão das duas paradas, né? Acaba indo ônibus para lá e essa via aqui também, por conta de ter paradas como essa, então fica duas mãos na realidade de ônibus e uma para trânsito. Outro ponto é aqui na Avenida Torquato Tapajós. Assim que as obras das plataformas ficarem concluídas, a faixa azul deve chegar por aqui. E com isso, as linhas que saem dos terminais da Zona Norte terão praticamente todo o itinerário em faixas destinadas aos ônibus. Deveria ser algo mais organizado, mais pensado, porque já causou muitos problemas, está causando muitos acidentes, né? Negócio de faixa azul, calor aí, o trânsito desgramado. É muito estreita a rua, pô, não tem condições não. Algumas ruas da capital mudaram com a plantação de árvores. Na de Jama Batista, por exemplo, e peixe começaram a florir e modificaram a paisagem. Quem passa nem sempre percebe. Você percebeu alguma coisa diferente aqui na de Jama Batista? Confesso que é o fluxo de veículos, somente. A pintura desse lado, da lateral da faixa. E as árvores? Florindo. Faz diferença? Faz. No trânsito complicado da capital, tudo bem, né? Todo mundo com pressa. Mas é só olhar para o lado para encontrar o cenário diferente. Tem algo diferente, não tem? Tem algo diferente, agora presta atenção, está muito bonito. Uma das avenidas mais movimentadas de Manaus está mais colorida. Um corredor de árvores floridas que há pelo menos três anos não existia. A arborização da avenida de Jama Batista trouxe resultados. Os pés de IP cresceram e se adaptaram ao clima e ao movimento dos carros. Mais alguns anos, certamente vai formar um corredor lindo, florido, que seria digno de cartão postal de Manaus, né? E não é só que não. No Boulevard, as pequenas mudas floresceram. No Aleixo, mais flores. E na Avenida General Rodrigo Otávio, uma das primeiras espécies plantadas resiste ao calor. Todas as espécies são regionais e o projeto deve ser estendido para outras avenidas da capital. Sementes das árvores que já estão grandes são coletadas para novos plantios. Um plano de irrigação foi montado para esta época, quando as temperaturas sobem. Tudo para que elas não sofram tanto com o calor. Bonito, né? Uma exposição em um shopping da zona centro-sul da capital comemora o Dia Mundial da Fotografia. Em tempos de selfie, é sempre bom valorizar essa arte, né? Seja com os amigos, registrando momentos importantes com a família ou até mesmo por pura vaidade. Com a evolução tecnológica, tirar fotos se tornou prática comum entre a população. E aqui em Manaus, não podia ser diferente. Fica mais fácil, todo mundo tem acesso devido ao celular. A máquina fotográfica, não, era muito difícil. E é para registrar momentos importantes do filho Henrique de apenas um ano e três meses que Nikeson, para onde vai, leva sempre o celular junto. Andando com seu filho, tirar uma foto no celular e rapidamente enviar para um familiar que está em outro estado e já receber uma resposta dele dizendo que gostou, não gostou. Raline e Luciana afirmam que tirar uma selfie pode até fazer bem para a autoestima. Tirando uma selfie, a pessoa registra um momento em que ela está confiante em si própria. É importante desse lado emocional. Com a evolução tecnológica dos celulares, isso encurta distâncias. Com a fotografia, encurta ideias. Porque a fotografia é um modo de se expressar e resumir ideias. Hoje em dia, tirar uma selfie já virou rotina na vida de qualquer pessoa que tem um smartphone. E é justamente por causa dessa popularização que os profissionais querem retomar o sentido artístico da fotografia. Uma das iniciativas para tentar resgatar essa visão, justo no Dia Mundial da Fotografia, é essa exposição em um shopping aqui na Zona Centro-Sul. O trabalho mostra o lado gastronômico da arte fotográfica. São dez fotos que trazem as cores, ingredientes e formas de alimentos. O autor dessa exposição é o fotógrafo Marcelo Ramos. Ele conta sobre a tentativa de resgatar o sentido artístico para a foto. Foi escolhido o tema fotogastronomia para mostrar que a fotografia ainda é uma arte. Você tem que se preocupar com textura, você tem que se preocupar com cor, você tem que se preocupar com enquadramento, com foco. Coisas que acabam dando um resultado final bem mais bonito, bem mais trabalhado. A exposição fica até o dia 23 de agosto. Vamos sair aí do assunto da arte, vamos falar agora sobre responsabilidade social. Um projeto há 20 anos leva o balé clássico a crianças e jovens carentes da zona leste da capital. Não existem limites para a dança e com o balé os sonhos ultrapassam fronteiras. Jéssica já sabe o que quer no futuro e se você pensa que ia se apresentar aqui no Amazonas, preste atenção. Hoje o meu palco maior não é mais o Teatro Amazonas. Eu quero fazer parte futuramente do Grupo Corpo em São Paulo. Há também aqueles que desejam repassar o que aprenderam para outras gerações. É o caso de Ismael, que iniciou há pouco tempo na dança clássica. Minha expectativa é ser um grande balerino, que eu possa ensinar o que eu aprendi aqui e que eu possa ser um grande professor no futuro. E tem aqueles que acham que o mais importante é se divertir, não é mesmo, Giovana? Fazer não só o que é para fazer, mas sim se saltar, dançar, ser livre, se divertir no palco. Jéssica, Ismael e Giovana fazem parte de um grupo que já beneficiou cerca de 800 alunos na zona leste de Manaus. O núcleo Balé da Barra é uma janela para os futuros dançarinos. Quem explica é a coordenadora do curso, que já trabalha com o projeto há 20 anos. Nós começamos as atividades preparando o bailarino para a vida, para a vida dele profissional. Então, quando ele sai do projeto Balé da Barra, ele está preparado para fazer audição em qualquer lugar, tanto no estado do Amazonas como fora. Todo trabalho desenvolvido é gratuito e a dança ensinada aqui ajuda a afastar as crianças e jovens do mundo do crime. Nem todo mundo pode pagar pelas aulas de balé. Então, a nossa iniciativa foi exatamente para isso, para beneficiar aquelas crianças que não poderiam pagar as aulas de balé. Durante as aulas, os alunos trabalham a disciplina, postura e, claro, a dança. Atualmente, o projeto atende cerca de 80 alunos entre 8 a 18 anos. As atividades acontecem quatro vezes por semana. Aulas de iniciação, as danças clássica, moderna, contemporânea ou populares são ensinadas por aqui. São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho